Música Música Eu te amo a mulher, eu te amo a amiga Eu te amo a minha mãe Ei, você está falando a mulher Se eu falar a mulher , você está falando a mulher Você vai pegar a mulher Ei, você está falando a mulher Você está falando a mulher Você está falando que não está falando ela O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON